Olá, eu sou o espectador do site Saúde Frugal, esse Eduardo Torácio para mais um vídeo. Hoje estou com um querido amigo, o Dr. Elson, ele é médico aqui no Serviza, num spa médico adventista em Engenheiro Coelho, onde eu estou passando uma semana aqui não só aproveitando como também ensinando um pouco de crudivorismo. Bom, primeiro de tudo, prazer e se apresente, fale um pouco mais sobre sua trajetória até... fale um pouco mais sobre o Serviza e sua trajetória para se tornar um médico vegano, digamos assim. Não, o Serviza tem 14 anos já de existência, ele é um centro de vida saudável, a gente tem essa nomenclatura até de spa médico, mas as pessoas às vezes não entendem bem o que é spa. Spa é uma sigla que é saúde pela água, que é uma sigla que vem de muitos centenas, milhares de anos, na verdade, lá desde os romanos, os gregos. Então é isso que é spa. Hoje a gente tem a conexão de que spa é só um lugar de emagrecimento, mas na verdade a gente tem esse nome de spa porque a gente tem um centro de hidroterapia bem completo e a gente tem mais de 30 tratamentos de hidroterapia. Isso que é o spa. Legal, mas a gente é um centro de vida saudável, onde nós temos uma equipe multiprofissional com alguns médicos, várias especialidades, um centro de fisioterapia, um centro de psicologia e a gente consegue tratar diversos tipos de doenças de maneira natural, claro, junto com a medicina tradicional. A gente une a promoção de saúde, um estilo de vida saudável, tratamentos naturais com tratamentos convencionais como são necessários. Então a nossa ideia é promover saúde, cuidar dos pacientes que vêm aqui procurando um estilo de vida melhor e que percebem que às vezes só tomar um remédio não vai melhorar a qualidade de vida. Então a pessoa precisa fazer um pouco mais. E aí ela tem um ganho enorme aqui vindo tratar problemas emocionais como depressão, ansiedade, pânico, burnout, que é o estresse exagerado, problemas ortopédicos no joelho, coluna, ombro. E aí tem doenças reumatológicas, autoimunes como lúpus, esclerose múltipla, a gente tem alguns pacientes que vêm tratar aqui. Diabetes, alteração de curaesquerol, hipertensão. A gente tem resultado excelente com as pessoas que são as doenças mais clássicas do estilo de vida. Então o nosso foco aqui é tratar os pacientes de maneira integral. Então a gente cuida do corpo, da alma e da mente. Esse é o nosso propósito aqui no Sevilla. Legal, legal. Estou achando lindo tudo, né? O local, o atendimento, o tratamento como um todo, a quantidade de frutos e vegetais na cozinha. Então me fala, você estava falando ontem sobre sua transição, né? Como que você foi, como que você mudou de um cirurgião para um médico de estilo de vida, né? Sim, eu acho legal que a gente tem algumas coisas parecidas. Eu também mudei porque eu fiquei doente, né? E eu já tinha formado, já estava, já era médico e eu acho legal que a gente precisou, a gente sentiu a necessidade de mudar. Você há três anos atrás, eu mudei há uns oito anos e meio e foi no Sevilla. Não sei se eu falei isso para você, mas eu vim no Sevilla como paciente, fiquei aqui e aqui que me deu o start de eu começar a perceber que eu tinha como melhorar. Eu estava hipertenso, praticamente diabético, colesterol nas alturas. Eu tinha um monte de problema de saúde. E isso cardiologista, já era cardiologista. Já trabalhava com cirurgia cardíaca. E novo, né? E novo, eu tinha 28 anos. E aí eu trabalhava com meu pai, que é cirurgião cardíaca e aí eu comecei a pesquisar e estudar medicina de estilo de vida. E aí ele é autores e tudo, e nessa pesquisa, nessas leituras, que eu comecei a perceber que o que eu estava trabalhando, as pessoas às vezes operando uma doença coronariana grave, entupimento, que gera um sofrimento, não tem como gerar, imagina que abriu um peito e isso gera um sofrimento. A grande maioria das pessoas não precisaria estar passando por aquilo. A gente sabe que algumas poucas ainda tem no contexto, mas a grande maioria não precisaria estar passando por uma doença, uma cirurgia agressiva como uma cirurgia cardíaca. E aí eu brinco com meu pai, que ele é cirurgião, a gente é do Rio, é outra coisa que é parecida, que nós dois somos do Rio, mas eu brinco com ele que o meu objetivo de vida é dar menos trabalho para ele possível, que ele tenha menos pacientes para abrir o peito. Mas tudo bem que ele já tem a carreira aí de muitos anos, mas a ideia é transformar, né? As pessoas não precisam estar internadas, tantas pessoas internadas no CTI, sofrendo tanto, operando tantas cirurgias, que poderiam ser prevenidas com atos saudáveis, com alimentação saudável. Os dados do Cored Trial, não sei se você conhece, que o Warren cita constantemente, mostrando que a maior parte não precisa de intervenções cirúrgicas, não reduz o risco de morte e mortalidade após a intervenção. Exatamente. Isso aí é fundamental. E é legal que às vezes eu apresento esses dados, eu apresento um dado que a gente consegue reverter a doença cardíaca, e as pessoas da área técnica, como as pessoas lêem, eles falam, pô, mas isso é novo? Quanto tempo? Não, tem estudo de 1980, que isso você já consegue reverter, e ninguém sabe disso, então o Hornichard tem um estudo de 1985, Calwell essa de 1990, então tem um monte de estudo, e a gente consegue reverter sem precisar passar por tudo isso. O Lifestyle Heart Drive, esse, vou botar aqui no vídeo para vocês conhecerem. Impressionante. Aí, então você acabou mudando completamente a carga. Sim, aí eu fiquei no Rio ainda, porque eu fiz essa mudança toda na época no Rio, eu perdi os 42 quilos. 42 quilos? 42 quilos. E aí melhorei todos os parâmetros de exame, não precisei tratar com nenhum remédio, e aí em algum momento, o próprio administração do SEVISA ficou sabendo dessa minha mudança toda, na verdade eu encontrei com ele, diretor aqui no congresso de medicina do estilo de vida nos Estados Unidos, aí ele derrubou um susto e tal, e aí quando ele foi sair fazer uma transição para outra clínica, ele indicou meu nome, e aí eu acabei de trabalhar aqui. Legal, que legal, legal a história, muito legal, não sabia de tudo e mais motivação ainda. Médio vegano, o que você se preocupa com o paciente? Quais são algumas dicas que você daria para a pessoa assistindo em casa em relação a fazer essa transição? Em relação a comida, em relação a exames, o que você realmente se preocupa e educa o seu paciente? Eu acho muito legal essa preocupação, eu acho muito positiva a preocupação que as pessoas têm de pensar em nutrientes e tudo, quando elas se tornam veganas. Eu só acho muito curioso que as pessoas não se preocupam com nutrientes quando elas não são veganas. E a preocupação é a mesma, a pessoa só come pão, macarrão. Eu acho que a preocupação é maior. A preocupação deve ser muito maior antes de se tornar vegano. Eu não concordo. Isso eu acho muito curioso. Não, mas você fala do vegano, mas é a proteína, não, e as vitaminas? E eu falei, e antes, e as vitaminas? E os outros nutrientes, minerais, e você está com essa deficiência? A minha primeira orientação, inclusive, que eu coloco nas palestras, é comer mais fruta, legumes e verduras. As pessoas se preocupam muito com o que elas estão deixando de comer. E elas têm que se preocupar com o que elas têm que comer. Então, eu acho que isso é o que eu sempre base. Quanto de fruta você come por dia? Quanto de verdura, de legumes? Isso aí é a minha principal orientação. Você tem que aumentar muito a quantidade de vegetais, que você conta. Geralmente, as pessoas comem 7 gramas de fibra por dia. Isso aí é muito baixo, muito baixo. Então, a minha orientação principal é, se você comer bastante fruta, legumes e verduras, provavelmente você não precisa se preocupar quase nada com nutrientes. Você vai estar rico em vitaminas, rico em minerais. E a proteína é uma coisa que as pessoas precisam se preocupar muito pouco. Muito pouco. As pessoas têm essa obsessão. Acho que é culturalmente, a mídia bateu muito em cima. E a proteína, como se fosse a coisa, acho que para vender mais carne, vender mais leite, não sei. E aí, isso, as pessoas estão enganadas. E aí, elas acham que o carboidrato é o vilão, que tem dieta loucada. É difícil, o trabalho maior é reverter esse pensamento. Carboidrato, que é vilão, é o carboidrato refinado, industrializado. Porque tem um monte de carboidratos que são maravilhosos. Dá um pouquinho de trabalho nessa orientação, da pessoa ficar tranquila, porque ela não vai morrer. E eu acho que o mais legal da sua história é isso. Que eu acho que ser um exemplo tem esse sentido. A pessoa, e o carbo, e a proteína, e isso, e aquilo? Não, tem aqui, pro Gil, e não tem preocupação. 13 anos, está vivo, está bem, com saúde. Então, é uma preocupação que as pessoas não precisam ter. Eu concordo plenamente, mas é difícil fazer as pessoas entenderem. É um medo, é uma tendência de tudo contra. Então, vamos lá. Eu concordo plenamente, mas exames. O que você recomendaria da pessoa ficar ligada em exames ou, por exemplo, suplementação? Eu acho que um dos erros do meio vegano é que eu conheço muita gente adotando veganismo que realmente acha que o B12, eu conheço um monte de profissional da área de saúde também, inclusive, eu já realmente acreditei que um dia, sabe, é uma coisa relevante que não é, né? O que você falaria em relação aos exames e suplementação? É, a única preocupação, na verdade, que tem, a única nutriente que você pode ter deficiência na alimentação vegetariana estrita, vegana, ou plant-based, é a B12. Mas sendo que metade dos onívoros têm deficiência de B12 e não estão preocupados, não estão vendo. Então, essa é a grande questão. A pessoa fala, ah, então se é para suplementar, então não deve ser saudável. Eu falo, ah, mas os onívoros estão com deficiência também. Então, eu acho que não é uma preocupação no sentido de deixar ou não, eu acho que isso não deveria fazer parte de uma balança de virar ou não um vegano, virar ou não um vegetariana estrita, porque os onívoros também têm essa deficiência. Mas é a única vitamina que pode gerar um problema. Se você comer direitinho, o cálcio não vai ser problema, o magnésio, você vai ter até, você não vai ter problema com ferro. Se você comer as folhas verdes escuras, comer em abundância, bem, você não vai ter problema. Mas a B12 é bom sempre dosar, fazer um hemograma. O hemograma é o primeiro sinal, quer dizer, não o primeiro, é um sinal mais avançado. Mas com um hemograma simples, você já vê se você tem possibilidade de ter uma deficiência. Ou você dosa um sisteína, né, para ver se está alto, se estiver alto, provavelmente ou ácido fólico ou a B12 estão baixos. Então, eu só me preocupo com isso, geralmente, quando eu converso. E falo, não, come muita, folhas, verduras, verduras, verduras e frutas. Aí a gente recomenda muito a castanha, nozes, sementes. E para as pessoas que têm essa preocupação de proteína, essa pessoa come leguminosa, aveão de pico, ervilha, feijão. Ela não vai ter esse problema, não tem nenhum problema com proteína, com certeza. Para vocês ficarem mais tranquilos. E a última pergunta seria, o que você acha do flujurismo? Qual é a sua perspectiva? Você talvez nunca tenha praticado, mas só para... Eu nunca pratiquei. Eu acho que muitas pessoas talvez critiquem, talvez critiquem porque não teriam o domínio próprio, ou emocionalmente seriam capazes de adotar, porque não é fácil. A gente tem uma... Se o vegetarismo, o estrito vegano já é difícil, porque você tem que se privar de um monte de coisa. O flujurismo é uma privação grande. Então, emocionalmente, isso gera um estresse, porque você não pode comer em qualquer lugar. O bom é que se não tiver o que comer, você já entra no jejum e está tudo bem. Já aproveita para fazer um jejum. É até mais positivo, né? Mas eu acho muito legal que isso prova, isso ajuda a provar para as pessoas que elas não têm que ter preocupação se elas comerem bem natural. Quanto mais natural você comer, mais saúde você vai ter. Eu nunca experimentei. Eu acho legal que você mostre com a sua saúde. Porque tem gente que às vezes critica médicos, né? Critica o vegetarianismo, critica o frigorismo. E aí você olha, a saúde das pessoas mesmo é uma lástima e elas comem totalmente errado. E vivem, pelo menos você mostra com a sua saúde, com o exemplo. E isso faz toda a diferença. E eu acho muito legal. Eu admiro. Mas é o que a gente conversou um pouquinho. Por falta de frugívoros, né? Tem pouquíssimos, a gente não tem isso. Falta muitos dados sentidos para a gente... Porque a gente não tem uma população para estudar. São pouquíssimas pessoas isoladas. A gente não tem uma população para estudar a longo prazo. Isso é o que eu sinto falta para conseguir atestar e falar assim, vamos lá, vamos fazer. Então essa é a única ressalva que eu faço. Mas eu acho muito bacana. E eu acho interessante que as pessoas estão preocupadas em... Não, mas isso não deve ser saudável comendo fast food, né? Então as pessoas deveriam estar mais preocupadas em parar de comer fast food do que preocupadas se alguém vai ter problema de saúde comendo fruta, né? Isso aí com certeza não é uma preocupação. Não dá para entender, né? Mas tem duas pesquisas até, depois eu te passo para você dar uma olhada. Tem uma pesquisa do Jenkins, né? Duas pesquisas do Jenkins, na verdade. Que ele botou pessoas em dietas frugivas, em dietas neolíticas, né? Que seria dietas veganas ou ricas em amido. E dietas da Associação Nacional do Colesterol, né? E tem duas pesquisas da África em torno de 1980. Os médicos decidiram fazer uma pesquisa porque chegou uma mulher que já vivia de frutos e vegetais há, sei lá, mais de 10 anos. Eles pegaram 50, 60 pessoas na tribo pantu e botaram uma dieta frugívora para mostrar que, tipo, não tinha hipoproteína, não tinha baixa quantidade de proteína no sangue. É assim, só mostrou melhoras, assim, sabe? A pesquisa. Não me lembro quanto tempo foi eu falo. Olha, acho que foi um mês, dois meses, assim, foi curto. Mas ainda assim, sabe? Legal. Não precisa ver mesmo. Eu não conheço. É legal, assim, não é nada, né? A quantidade de estudos, o número de pessoas para, sabe, para epidemiologia, né? Não é nada. Mas é como eu sempre falo também, né? Só porque ainda não foi provado não quer dizer que não seja científico, né? Sim, sim. Não, sem dúvida, se a população toda resolvesse virar frugívora hoje, a gente ia ter... A gente teria alguns problemas pelo fato do fugidorismo, mas a gente resolvia ali 90% da mulher. Então, essa que é a questão. Você vai ter algum problema, eu acho, como... Não você, mas se você pegar 100 pessoas fugidas, isso vai gerar algum problema, uma porcentagem. Mas é infinitamente menor do que uma população que come a comida ocidental, a comida tradicional. Então, nesse sentido, não tenha dúvida que é mil vezes melhor do que a população em geral. Venho para o Serviza, não é porque eu estou aqui ou porque eu sou... Eu tenho vários amigos adventistas, etc. É porque eu realmente, toda vez que eu palestro, eu interajo com os adventistas em geral. Eu sou extremamente bem tratado, sabe? São sempre solícitos, alegres, felizes, sabe? Eu admiro, sinceramente, a religião adventista como um todo. Recomendo o SPA. Minha estadia aqui está sendo excelente, extremamente profissional, sabe? Limpo, bonito o espaço, os profissionais todos super solícitos e bons profissionais, sabe? Eu realmente amei na estadia aqui e recomendo fortemente. Caso você tenha algum problema de saúde ou caso você tenha um parente, alguém, indica que é... Não, e outra coisa que é muito bonita e que o Elson falou ontem, que é uma instituição filantrópica, né? Eles ajudam independente do caso, né? Então, eu acho isso mais ainda louvável de ser disseminado, de ser divulgado e por isso eu estou aqui. Eu estou até passando um pouco do conhecimento de currículo de vores, para eles aplicarem também. E eles estão, sabe, me tratando muito bem. Vocês vão ver aí no outro vídeo que eu fiz, sabe? Eu comento todos os dias, mostrando um pouco mais do espaço, das terapias, de tudo que ocorre aqui. E só tenho a agradecer sempre... Todo o carinho que sempre me tratam. Eu que agradeço. Adlado, obrigado por aceitar e visitar, nos conhecer aqui. Foi um prazer receber vocês. Perfeito. 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 Se inscreva. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma